Ai, minhas chichuquinhas lindas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo também, obrigado por ter perguntado. Hoje eu tô aqui pra mudar 100% a vida de vocês, pra transformar... Tá, menos. Mas sério, se vocês seguirem todos os truques que eu vou mostrar no vídeo de hoje, com certeza a vida de vocês vai ficar pelo menos um pouquinho mais fácil. Eu tentei reunir a solução pra todas aquelas coisinhas chatas do dia a dia, sabe? Que faz a gente perder tempo, que dá aquele estressezinho. Quer ver? Então continua assistindo o vídeo. Ah, mas antes, já deixa o teu joinha aqui embaixo do vídeo. E compartilha com as amigas, compartilha com as amigas, compartilha com todo mundo. Faça a boa ação do dia. Tá curtindo aquela nice pós-faxina quando lembra que tem um encontro com o Bahia Magia e o seu cabelo tá um cocô, tá puro, olha que dá pra fritar um ovo em cima, meu Deus! Vou mostrar pra vocês como é fazer um shampoo seco. Sim, vai precisar de duas colheres de amido de milho, uma colher de talco pra deixar cheirosinho e uma colher de... A lista de material vai tá lá no blog, hein? Você vai misturar tudo num potinho e vai passar na raiz do seu cabelo, mas você tem que espalhar muito, espalhar bem, espalhar, 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 porque senão vai ficar bem esbranquiçada. Mas já é um bom quebra galho. Não fica assim 100% porque você tem que lavar o cabelo. É sempre importante lembrar que esse shampoo seco não substitui o banho, não substitui o shampoo, não substitui nada. Mas você pode carregar na bolsa pra aquele dia de emergência. Robô, sapato do defunto errado? Três números menor que o seu pé? Calma que não tem milagre, mas a gente dá um jeitinho. Pegue uma sacola de plástico e encha d'água. Não precisa encher não, na verdade é só um pouquinho. O suficiente pra entrar no seu pé. E aí você vai amarrar bem esse saquinho e vai tirar todo o excesso de ar que tiver dentro. Vai colocar dentro do seu sapato. Deixa ele bem encaixadinho, com bem pouca sobra. Aí você coloca no congelador, porque quando essa água congelar, ela vai aumentar. Ela vai expandir e vai laciar o seu sapato. Ah, mas coloque uma chiquinha de café dentro, porque senão vai ficar tirando carne, linguiça, as coisinhas, não vai ser legal. Depois que estiver congelado, é só você pegar o secador e secar um pouquinho, só pra você conseguir soltar esse saquinho de gelo. Aí o sapato vai estar muito mais tchanzinho. Olha só que beleza, é exaçante isso. Mas não adianta nada você ter sapatos que sirvam, se eles têm um chulé danado. Então você vai pegar um paninho, pode ser qualquer paninho, eu tô usando um papel toalha, que é mais tecido. E vou colocar uma colher de talco pra duas colheres de bicarbonato. E vou fazer um saquinho. Vou amarrar com fitinha e tudo mais. E eu vou colocar dentro dos meus sapatos, nas horas que eu for guardar. Deixa eu lá, como um saquinho de cheirinho. O bicarbonato vai absorver a humildade e o cheiro. E o toquinho vai deixar tudo cheirosinho. Tcharam! Putz, ninguém merece aquele molho cheio de chave, que você nunca consegue abrir a porta. Principalmente quando tu tá muito apertado pra mijar. Porque nessas horas, é aí que você nunca encontra a chave mesmo. E aí, o que que acontece? Quando você encontra, enfim, a tua chave bendita? Já é tarde demais. Então a dica que eu dou é pegar todas as suas chaves, escolher uma cor de esmalte bem diferente uma da outra, e pintar a parte de cima da sua chave. Sim, além de ficar super bonitinho, super cute, vai te ajudar muito na hora de escolher. Pinte uma chave de cada cor, espere secar, vire e pinte do outro lado. E se você quiser, só a tua mamãe deixar, se você for kids, você pode colocar uma gotinha de esmalte da cor da chave na maçaneta da porta certa. Aí é só você chegar, combinar as duas cores e... Tcharam! Vamos combinar, né? Se maquiar todo dia é um saco! Ainda mais quando você tem que encontrar a maquiagem naquela necessária cheia de tranqueira. Dá pra sair correndo, não dá? Vai fazer o quê, né? Muito obrigado! Não! A gente tem que se maquiar! Fazer o quê? Hum... Acho que eu vou começar pelo delineador. Isso, o delineador. Que não tá fácil não, hein? Amor, vamos que a festa já vai começar! Aham, aham, tô indo. Só um minutinho. Amor, vamos que é o primeiro dia de escola do Júnior! Tá bom, entendi, entendi, tá bom. Só vou encontrar o delineador aqui e já vou indo, tá? Amor, o Márcio teve cinco filhotes e você tá aí. Tá bom, já tô indo, já tô terminando. Ai, esses homens não têm paciência pra nada. Só tô procurando um delineador, coisinha rápida. Amor, eu sei que é difícil falar isso, mas eu arrumei outra pessoa e tô indo morar com ela. Tchau! Meu Deus, eu achei! Eu achei, eu ainda acredito! Yeah! Achei o delineador, aleluia! Parece que eu tô aqui há dez anos, sabe? Amor? Cadê você? Pegue cola quente e imã. O mais forte que tu conseguir desse imã. E vai cortar e vai colocar sem medingagem imã atrás da sua maquiagem, porque senão vai quebrar e vai estragar tudo. Aí você vai colocar cola quente e vai grudar esse imã na sua maquiagem. Esse painel aqui eu comprei na casa China e paguei R$18. Aí você pode colar toda a sua maquiagem nele com imã. Simples assim, vira um painel de maquiagem. É muito mais fácil de achar as coisas e de manter organizado. Um outro problema que mulher tem é pintar as unhas. É bem tranquilo, a gente pinta as unhas e pá, fica aquela coisa mais linda. A gente adora, ó meu Deus, mas o que que vem em seguida? Esperar horas, 300 anos até que essa bosta desse esmalte seque. É sempre assim. Você chacoalha, você mexe, você morre e o teu esmalte ainda tá molhado. O que acontece? Qualquer coisinha que você faz, detona tudo o esmalte e fica tudo uma merda. Por que que a vida é assim? A dica é bem simples. Você vai pegar uma xícara com água e gelo. Quanto mais gelado, melhor. Esse friozinho vai secar bem o esmalte. Deixe 30 segundos lá dentro e o esmalte vai estar seco. Tala você, nanais, se curtindo a noite, conversando com os amigos quando acidentalmente a sua amiga derruba um copinho de vinho tinto na sua roupa. O que que você faz depois de chorar? Joga um copinho de vinho branco em cima. Tadá! Não, falando sério, gente, pra caso de emergência, quando você derrubar aquele vinho tinto na roupa, não se desespere. A melhor das opções nesse caso, é usar o vinho branco. O vinho branco vai neutralizar na hora e vai evitar que a sua roupa mancha. Ele tira bem mais do que se você colocasse só água, por exemplo. Olha só. Tirou praticamente todo o vinho do meu lenço. Tadá! E esses foram os truques de hoje. Tchau! 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 Tchau!